Bom, a gente vai fazer uma live hoje muito bacana com José Sepúlveda. Vou te colocar pra gravar que eu esqueci. Olá, você que tá chegando aqui. Muito obrigado por terem vindo. A gente tá aguardando duas pessoas muito especiais. José Sepúlveda, José Antônio Sepúlveda, ele é professor, historiador, mestre e doutor em educação. A esposa dele, Denise Sepúlveda, professora, pedagoga, mestre e doutora em educação. A gente deles, e a minha também, somos amigos. Pessoas que eu quero muito e que fazem muita diferença em tudo que a gente vai fazer na área da educação. Eu reiniciei a nossa live porque eu quero ter um tempo maior. Eu quero ter um tempo maior falando com esses dois. Porque não é todo dia que a gente fala com duas pessoas desse quilate. São pessoas grandiosíssimas. Que fazem muita diferença. O professor José Antônio, ele é pesquisador. A mais de... Gente, não vou revelar a idade das pessoas aqui porque até não fica terrível. Mas é gente que tá, assim, falando de conservadorismo, de Estado laico, uma vida inteira. Então, esse povo tá aqui comigo. Denise e Zé, muito obrigada. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Você tá ouvindo a gente? Ah, eu tô ouvindo, vendo, amando e apaixonada por essas duas caras aqui na minha tela. A gente tá congelada a imagem. Só vejo você. É. Eu acho que você... A gente tem um probleminha que é o excesso de rede. De repente, se você puder desconectar os telefones, deixa só essa rede principal, que é a que a gente tá conversando, a imagem descongela. A gente tá te vendo muito bem. Mas a gente tá falando pelo celular. Tá bom, não tem problema não. Depois eu vejo a gravação. Isso, porque eu também já tô gravando. Denise, eu queria, antes de tudo, agradecer imensamente, porque eu sei que você, pra me atender, você fez isso porque você é minha amiga. O mesmo, Tiago? Porque eu sei, e o Zé fez porque você que mandou. E aí, eu quero dizer uma coisa. Vocês dois já foram apresentados. E as pessoas, se quiserem saber mais, vão às páginas do professor Zé Antônio Sepúlveda. É só dar um Google, gente. Esse povo é conhecido, é famoso e faz história há anos. É só dar um Google. E aí, a minha pergunta pra vocês, inicial, é... Aonde vocês estão nessa quarentena? Em casa. Aonde é isso? Em qual parte do planeta? Na Tijuca, no Rio de Janeiro. Eita! Denise, a gente tá vendo, vivendo um momento muito complexo. Muita gente fazendo live, muitas informações também. A gente tem vários amigos agora que estão fazendo isso. Pessoal mandando aqui o ERG presente, GPDOC presente, GNI presente. Muitos grupos de pesquisa participando conosco. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta... Quando foi que caiu a ficha pra você e pro Zé que vocês estavam em isolamento social? Você, Felipe? Oi, Sara. Prazer em falar contigo. Maravilhosa a nossa conversa. Olha, a gente ficou doente. Logo no início da... Começou a se falar da pandemia aqui, a gente ficou doente. Nós dois. Muita tosse, falta de ar. Não sei o quê. Então, já 13 isso aconteceu. 13 de março. Então, logo no início. Foi o primeiro dia que decretaram quarentena, inclusive. E aí, a gente fez aquela preencarnação de no hospital, não sei aonde. Ninguém sabia o que fazer direito. Não sabia. Não tinha exame. Não fizeram exame na gente. Enfim, a gente teve todos os sintomas do Covid-19. Mas, é... Não tiveram o teste. Não é como saber se estava o mesmo ou não, né? Então, a gente acabou fazendo aquilo que era indicação. Ficar isolado em casa. Não, e é uma loucura. Porque, primeiro, a gente tinha muito pouca informação ainda aqui no Brasil. E nós... Eu estava com muita falta de ar, porque eu tenho bronquite, né? E que veio de ar. E nós fomos na rede particular. Chegou na rede particular. Nós fomos quase que expulsos pela porta de saída. Porque as pessoas não sabiam o que fazer com a gente. Disseram que era o primeiro caso que estava chegando ali. Que eles não tinham. A única coisa que eles podiam fazer era notificar... É... O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que a gente estava com... Suspeita. E botaram a gente em quarentena. E aí, a gente veio... Eu baixei o link do coronavírus. E aí, eles indicavam um posto de saúde no Rio Comprido. Lá, a médica diz... Não, vocês estão no perfil de risco. O Chabu entrou em contato com a Secretaria de Saúde. Para eles virem fazer a testagem com a gente. E eles se recusaram porque não tínhamos febre. O único sintoma que a gente não tinha era o febre. E aí, a médica chegou e falou... Mas isso é um absurdo. Ela está com falta de ar. O nível de oxigenação está mais baixo. Mas não foram. Porque não tinha febre. Aí, depois... A diretora da Faculdade de Formação de Professores, a Ana Santiago, onde eu trabalho, conseguiu que eu fizesse o exame pela UERJ. Mas nisso foram quase 12 dias de loucura em casa, sem saber se a gente tinha ou não o coronavírus. Acho que, por acaso, deu ainda bem negativo. É, e na verdade, a gente tinha 4 dias em casa, na verdade, direto. E eu saí ontem, pela primeira vez, depois do dia 13. Do dia 13 até o dia 11. Foi a primeira vez. E é muito ruim, porque, na verdade, você vai perdendo um pouco a sua referência, né? O teu horário de modificar. Enfim, eu sempre fui muito noturno. Então, a minha vida mudou completamente. 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 6 horas. Durma até meio-dia, 2 horas da tarde. Então, eu não consigo marcar antes de 3 horas. Quer dizer, a minha vida mudou completamente. Inclusive, até no tema de produtividade, né, Sarah? Porque o que acontece com a gente? A gente precisa ter um tempo para a produção e a gente está acostumado com o ritmo, né? Aí, esse ritmo muda, a própria dinâmica da casa modifica, né? Porque a gente passa tudo dentro de casa. Então, o isolamento foi uma coisa, é um aprendizado duro, extremamente duro. É. Mas eu gosto da Sarah perguntar quando é que me dê o toque, porque eu, como normalmente, sou funcionária da UERJ, sou professora, trabalho, vou 3, 4 semanas para lá. Mas como a gente, na UERJ, não tem infraestrutura de computador muito disponível lá na FFP, não é na UERJ como um todo, lá no nosso campus, que é um campus de interior, eu já estava acostumada a fazer os meus artigos, fazer a leitura dos dados da pesquisa em casa. Então, eu acho que depois da resposta que deu negativo, eu demorei uns 11, 12 dias para começar a sentir que eu estava ficando agoniada, incomodada, irritada por estar em casa. A ficha demorou a cair um pouquinho mais para mim em relação à quarentena. Sim, algumas pessoas, elas estão, algumas pessoas piraram, outras estão pirando, porque, e a coisa não começou. A gente sabe que não começou ainda no sentido do real pânico que virá. das grandes perdas, inclusive porque a gente sabe que é um processo que todos nós passaremos, que a gente nunca pensou num cenário tão apocalíptico como é o nome dessa conversa nossa. Antes de entrar num outro assunto, eu queria só lembrar algumas coisas. São 156 países que decretaram as suas escolas fechadas desde o início desse processo de quarentena. Hoje é o quadragésimo terceiro dia de quarentena para nós aqui no estado do Rio de Janeiro. Você está no Rio? Eu estou no Rio. Em Brasília, começou 11 de março, então a gente está indo para um tempo de maior vigilância e preparação para as notícias nessa pandemia que só aumenta. E ontem, 250 mil professores e 400 milhões de alunos retornaram em São Paulo à tentativa da escola. Denise, é muita coisa acontecendo. A gente não tem a noção do que nós estamos falando. A minha iniciativa em gravar esse vídeo é para que pessoas no futuro pudessem ter algum tipo de registro do que a gente está sentindo nesse momento. E eu queria, por isso, o vídeo é tão informal, ele é tão falando de cotidiano, sem grandes complexidades. E eu quero fazer duas perguntas para vocês. Uma mais específica para o Zé e a outra para você. Primeiro, Guacira Lopes Louro e Tomás Tadeu foram casados durante muitos anos e eram dois pesquisadores. Vocês são dois pesquisadores e moram juntos. A vida é mais fácil ou mais difícil quando você vive com um pesquisador do seu lado? Essa é para você, Denise. Para o Zé, eu quero perguntar o seguinte. Zé, eu e você temos uma coisa que dói no coração imensamente. Que é um filho longe da gente. Num outro lugar. Meu filho mora no interior do Brasil. O seu está fora do Brasil. E são situações que nos cortam a alma. Eu queria que você falasse disso também. Para você. Olha, eu já estou casada com o Zé. A gente começou a namorar em 1991. Então, estamos em 2020. São 29 anos. Eu nem sei mais me lembrar como é que é a vida sem estar com ele. No início, nós éramos colegas de faculdade. Nos conhecemos na faculdade de história. Então, o percurso sempre foi junto. Eu fui fazer pós-graduação em educação. Ele primeiro foi para a história. Então, a gente sempre estudava juntos. Um lia os textos do outro. A monografia do outro. Ele entrou no mestrado primeiro que eu. Depois eu entrei. Então, eu lia a dissertação. A pesquisa de doutorado dele. Como era uma pesquisa de análise documental muito grande. Eu fui junto para ajudar a fazer análise de documentos. Não tem nada que a gente não escreva. Mesmo quando são textos individuais ou com os nossos orientandos. Porque a gente, a partir de um tempo para cá, quando o Zé começou a estudar a laicidade primeiro. E quando meus estudos de gênero e sexualidade chegaram ao tema da laicidade, nós passamos a escrever e pesquisar juntos. Então, para mim é excelente. Eu não me imagino como é que seria a minha vida de pesquisadora sem ele. Que lindo. Que lindo ouvir isso, Zé. Posso comentar um pouquinho também sobre isso? É que a gente meio que se completa, Sarah. Sabe por quê? Porque eu sou confuso, difuso. A Denise é focada, concentrada. Eu leio sobre tudo, sobre qualquer coisa. A Denise foca nas coisas. Então, a gente meio que se completa. Eu, com meu Deus, amei e a Denise com a certeza. Eu vou até interromper para falar. Eu estou aqui na parte que sente inveja. Porque, olha, é muito bom quando a gente encontra isso. É raro. E, por outro lado, eu que vivo sozinho há algum tempo, e fui casada a vida toda, eu tenho sentido o exercício da solidão como uma prática muito boa nesse momento. Mas também entendo quem conseguiu alcançar essa leveza que vocês conseguiram ao longo desses 29 anos, Zé. É. Está ouvindo, Sarah? Estou te ouvindo. Pode continuar. É sim. É uma coisa muito boa, eu acho. Porque a gente vai acabando... É claro que tem um momento que a gente está... A gente fez um texto recentemente que a gente, no final, estava quase matando o outro. Mas era porque... E o terminal deste... Literalmente foi um texto que nós dois fizemos juntos. Frase por frase. Ponto por ponto, vírgula por vírgula. Então, no final, a gente estava tento. Mas era uma coisa tão gratificante, né? O nosso casamento sempre foi tão gratificante que, no final, sempre acaba em festa, né? É. Muito bacana. Longe. Acho que isso é... Talvez seja uma das coisas mais difíceis que eu tenho vivenciado. Porque é longe demais, né? Não é no Brasil. A gente tem que atravessar o oceano pra ver. E eu não sei quando que eu vou ver de novo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está realmente num momento histórico. Ainda bem que você está falando que a gente está fazendo um documento. As pessoas, sim, sabem o que a gente está vivenciando agora. Que é não saber o que vai acontecer daqui a um mês. A gente não sabe daqui a dois meses. Eu não sei quando que eu vou ver meu filho de novo. Não sei. Até me emociono, viu? Porque eu realmente não sei. Não faço nem ideia. Eu tenho comemorado a cada sete dias. Porque dizem que eu tenho saído a cada sete dias pra fazer compra. Então, a cada sete dias eu também comemoro não ter tido nenhuma reação. Não ter tido uma tosse, uma gripe. E o coração distante. Quando eu vim pro Brasil, em 2013, quando eu retornei da Inglaterra, um dos motivos foi esse. Não ter um oceano de distância entre eu e meu filho. É claro que na prática a gente sabe que o meu filho em Goiânia e o seu em Portugal são distâncias muito complexas. Mas quando a gente imagina um oceano que nos separa, eu perguntei pra você do isolamento social e uma das minhas primeiras dores foi pensar, foi quando eu parei e eu falei, peraí, eu tô em quarentena. Se eu morrer, o último abraço que eu dei no meu filho foi quando? E aí eu lembrei que tinha um ano. Eu queria, nesse momento, eu queria morrer. Porque eu falei, eu acho que eu já tô, eu acho que eu já não tô regulando. E aquilo me deixou extremamente deprimida. Como que ele tá falando nisso, por favor? Tá indo, né? Tá indo. Na verdade, a vida dele, da minha nora, se desregulou um pouco porque os dois estavam empregados. O Yuri trabalha com a área dele, que ele é cineasta, trabalhando com vídeo, produção de documentários, etc. A Mariana trabalha com marketing. Os dois têm mestrado feito em Portugal. Ele em cinema e ela em design. Os dois estão fazendo doutorado. Só que agora, retrasada, o Yuri, a chefe dele, que era correspondente da Rede Viva no Brasil e em Portugal, perdeu o emprego. E o negócio dela é um negócio muito pequenininho. Então, era com o salário dela que ela pagava o salário do Yuri. Então, agora ele vai começar a receber por produção. Não vai ter mais salário do PIXO. E ela trabalhava num restaurante. Foi demitida. E foi demitida também. Agora, né? Então, estão os dois naquela insegurança lá e a gente nem poder ajudar, nem poder pegar um avião para ir lá ver o que eles precisam. Isso é uma agonia muito grande porque o que eles têm guardado vai acabar, né? Isso. Isso. A gente sabe que existe agora um processo de rever as reservas, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Agora, a gente, entrando mais na questão da laicidade, quando foi que discutir a laicidade, Zé, desde 1920, 1930, foi uma questão humana? Quando foi que isso se tornou uma questão para nós? Para nós, aqui no Brasil, né? Que você está falando especificamente. Porque o debate da laicidade é um debate antigo, né? É um debate que vem do processo revolucionário, da Revolução Francesa, separação Estado-Igreja. Então, a laicidade é um importante elemento, tanto das revoluções burguesas, quanto do próprio discurso dos direitos humanos, né? Então, quem vem, a laicidade é um tema, uma discussão antiga, difícil de ser feita, porque ela não é fácil de ser feita. Porque há uma confusão no conceito de laicidade, que aí eu vou apodentar na tua pergunta. A confusão é que se associa, muitas vezes, a laicidade, a ateísmo, a agnosticismo, etc. A laicidade é um mecanismo do Estado de defesa da liberdade de crença, na verdade. Crença e não crença, que é fundamental também, certo? A laicidade não é só defender o direito das pessoas terem a religião que quiser, mas também o direito das pessoas não terem religião, né? Então, é um mecanismo extremamente importante para a construção de um Estado democrático, né? Porque é garantir, basicamente, a liberdade de crença, portanto, a liberdade de expressão, a liberdade... Todo aquele movimento de liberdade necessário para o ser humano. Então, essa ideia da preocupação com o homem, com o lado humano, da laicidade, ela chega aqui no Brasil no final do século XIX. Portanto, ela precede um pouco a discussão dos anos 20 e 30, né? Que é uma discussão que aparece mais forte, principalmente com a escola nova e tal, principalmente com os movimentos de renovação e tal. Então, a ideia é um pouco anterior, porque o próprio princípio republicano do final do século XIX já trazia a ideia da laicidade consigo, né? A gente está falando... Zé, é assim, só para a gente entender, quem não é da discussão e eu também, só tentando montar a valia do tempo, é como se a gente te pegasse agora um trem e voltasse no tempo em 100 anos, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é, mais ou menos isso. Até um pouquinho antes, né? Porque eu tenho muita dificuldade de ver a origem de qualquer coisa, né? Porque a minha população como historiador... Como um bom historiador... A minha população como historiador me permite ficar falando, fazer nenhum tipo de ponto de origem, não é nada disso, né? Mas a gente consegue visualizar o crescimento do debate sobre a laicidade já a partir da segunda metade do século XIX. Não que não existisse antes, até existia, mas a segunda metade do século XIX começa a crescer, principalmente, associada à ideia do fim da escravidão, né? Isso é muito importante, né? O discurso republicano anti-escravidão é um recurso, é uma discussão extremamente importante para a construção desse lado humano da laicidade, né? E é muito importante você falar sobre esse lado humano da laicidade, porque tem alguns movimentos, inclusive alguns movimentos de ateus, etc., diagnósticos e tal, que são tão religiosos quanto qualquer religião, tá? Os que costumam chamar de fundamentalismo ateu, né? Sim, sim. Porque persegue religião, aceita isso, aceita... São de óbitos. Pois é. Então, a gente, na verdade, a gente precisa muito trabalhar essa ideia, e aqui no Brasil, principalmente para a gente que trabalha com escola, que trabalha com educação, a laicidade tem uma marca muito clara, que é uma marca ali da década de 20, 10, 20, principalmente com as discussões feitas pela escola nova. Posso entrar rapidinho, você pode falar uma coisa que ele falou de fundamentalismo ateu, e aí eu me sinto instigada, porque às vezes acontece, principalmente nos espaços públicos que a gente frequenta, e eu estou dizendo como professora de uma universidade pública e laica, pessoas esquecem que nem todo mundo é religioso, e a laicidade vem para garantir os nossos desejos, os nossos direitos, e as nossas não-crenças. E aí, em vários grupos, às vezes, de WhatsApp, de colegas, professores que são grupos de trabalho, as pessoas, é comum, é muito comum em feriados religiosos, desejar boa paz, boa bom Natal, e às vezes eu me sinto extremamente desrespeitada e me coloco, que aquilo não é o lugar para ficar desejando. E as pessoas, às vezes, se sentem agredidas, mas não veem como estão me agredindo, nesse momento de trabalho, porque amigos e parentes, quando vêm me desejar Feliz Natal, Feliz Páscoa, eu respondo, agora, num espaço de uma universidade pública, de trabalho, laica, isso não pode acontecer. Mas não é questão de fundamentalismo, é respeito a todas as diferenças. É fundamental isso, porque o que acontece? Você falar, por exemplo, com Boa Páscoa, Feliz Natal, qualquer coisa desse gênero, você parte do preço, as pessoas são todas de matriz cristã, né? Sim. Então, quer dizer... O brasileiro adora fazer isso. O brasileiro adora fazer isso. Ele adora achar que a vida dele é a regra para o outro. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento. A laicidade é muito importante nesse sentido, para dar respeito, inclusive, para as minorias religiosas. Que elas precisam ser respeitadas também. E outra coisa importante, outra coisa extremamente importante, e isso eu faço questão de falar em todas as minhas falas, de um modo geral, é que laicidade não significa Estado neutro com relação à religião. A laicidade significa que o Estado não interfere na escolha religiosa das pessoas. Ou não escolha. Ou não escolha. E, pelo contrário, se uma minoria religiosa é perseguida, cabe ao Estado, sim, intervir. E, para proteger aquelas pessoas, proteger a pessoa que não acredita em nada, cabe ao Estado ver isso. Está lá no artigo 5º da Constituição. Então, a gente precisa entender que o Estado brasileiro não é um Estado cristão, ele não é um Estado católico. Ele é um Estado laico, que garante que cada um tenha a religião que quiser. Cada um afetivo. Ele quer mudar de religião, quer mudar de religião, inclusive. Sim. Zé, queria me perguntar para você e para Denise. Quando é que a gente percebe que existe, por exemplo, o enfrentamento desse Estado cristão, que é um Estado punitivista, que a todo tempo ele lembra o indivíduo que ele é pecador, que ele é errado. E as pessoas compram essa ideia, inclusive mesclando isso com outras religiões, outras formas de religião. E quando é que vocês perceberam que outras religiões, e aí a gente pode até falar das religiões de matriz africanas, utilizavam desse processo, que é um design, é um desenho, é como se fosse uma estética da colonização, para fazer a mesma coisa. Sim, essa é uma questão importante, extremamente importante, uma coisa que a gente vem trabalhando muito lá no nosso observatório, lá em Cidade da Educação, o Alé, e que é tentar pensar um pouco essa coisa das religiões como lugar de fala. Então você só pode falar se for de uma determinada religião, ou algumas religiões têm algum tipo de predomínio sobre as outras, por conta de ser em maior quantidade, ou ter uma hegemonia maior no Brasil, historicamente maior no Brasil. A gente vem tentando pensar um pouco isso também, no sentido do próprio, assim, sei lá, um pouco que a gente estava pensando, essas visões totalizantes, de um modo geral, são muito ruins. Então, eu substituo uma visão totalizante por outra, é muito ruim. Então, se uma outra religião começa a olhar para a outra religião, também colocando ela como centro, ela vira totalizante da mesma forma que a outra. Então, a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças. É um pouco o que a Judith Butler, a gente estava lendo a Judith Butler hoje, é um pouco isso que ela fala em relação à questão das mulheres, que são de gênero, de um modo geral. Eu quero saber daqui a pouco, daqui a pouco eu vou pegar a Denise aqui, calma, calma. Eu estou só fazendo uma cena, você está tentando. E a gente está falando, a gente está fazendo sobre isso, a laicidade precisa ser um respeito a todas as religiões e o Estado, cada Estado, garantir que as pessoas tenham religião. E as não religiões. E as não religiões também. O que acontece é que eu nunca pensei que eu ia estudar a questão de religiosidade ou de laicidade, que é o que eu estudo mesmo, mas foi as minhas pesquisas de campo que foi me sinalizando, e a gente ainda na escola, porque eu sempre vou nas escolas para fazer pesquisa, o quanto os alunos homossexuais, gays, lédicos, travestis, transgêneros, bem, em relação às questões de gênero e sexualidade, sofriam perseguição, discriminação e bullying por parte de muitos professores e professoras religiosas das matrizes judaico-cristãs. Muitas vezes, a matriz da autointerposta, está numa disputa no campo religioso, então uma das coisas importantes é justamente atacar, missionariamente, atacar todas as minorias de humanidade. E muitas das falas eram no sentido assim, ah, mas a Bíblia condena a homossexualidade, se os pais não ensinam, eu estou ensinando que é para botar no caminho correto do que está escrito na Bíblia. Quer dizer, se torna um totalitarismo, as pessoas vão para a escola onde você cria, faz um juramento de ser professor e acabam levando para a prática uma miscigenação da sua fé, da esfera do privado, para a iniciativa pública. Denise, quando a ministra da mulher, que deveria ser uma pessoa à frente de um pensamento aberto, uma pessoa que estaria mais alicerçada a falar de direitos sexuais e direitos reprodutivos, mas também da complexidade humana, quando essa ministra diz que ela é terrivelmente cristã, e em seguida um grupo de pessoas LGBT se posicionam ao lado dela, e essa fotografia, por exemplo, é utilizada, a gente, temos documentos, né? A Rede da Aliança, que é uma entidade, é uma entidade não governamental, foi dialogar com a Damares, e no final da reunião deles fizeram uma grande foto, e essa foto é utilizada por essa ministra em falas públicas no Brasil e internacionalmente. Ela mostra que o governo Bolsonaro é aliado do público LGBT, o que a gente sabe que é uma grande mentira. Eu gostaria que você dissesse qual que é a complexidade, você e o Zé, de uma ministra dizer que ela é terrivelmente cristã, partindo dos princípios de um Estado que a todo tempo tenta punir o sujeito que não é cristão, ou que não demonstra o mesmo alinhamento ideológico. É, Sara, ótima pergunta, porque o que é um espírito republicano do Estado laico? Não é que o ministro de Estado não tenha religião, mas é que a coisa pública tem que ser acima da religião. Eu não posso exigir que o presidente da República seja ateu, ou que ele seja budista, ou seja o que for, mas eu posso exigir do presidente da República que a coisa pública, o princípio republicano, esteja à frente de tudo, inclusive da religião. Então, qual é o problema quando alguém fala que é terrivelmente cristão, terrivelmente evangélico? É que ele está invertendo a lógica. Ele está colocando o princípio religioso acima do princípio republicano, o que fere a Constituição. Enfim, fere tudo que é mais sagrado que o Estado democrático, que é o direito que a pessoa tem de manifestar a sua religião de uma maneira que não seja de forma alguma perseguida, ou que seja de alguma forma retucada, ou que seja de alguma forma violentada no seu direito à religião. Então, se alguém do Estado diz que é terrivelmente cristão, quem não é cristão, o que que acontece? Ele está representado pelo Estado? Como é que fica? Porque alguém falar que é terrivelmente cristão inverte o princípio republicano. Ele tem que falar que eu sou incrivelmente ou terrivelmente republicano. O que ele tem que dizer? Eu sou totalmente democrático. E não colocar a religião acima desse princípio. Aquele negócio de Deus acima de todos, o velho slogan da campanha do Bolsonaro, aquele fere o princípio básico da laicidade, porque não é Deus acima de todos. Não é Deus acima de todos. É o povo acima de todos. A democracia é o povo. Então, quer dizer, ele inverte a lógica toda, como se todo mundo fosse cristão, como se todo mundo acreditasse em Deus, todo mundo pensasse nisso. Eu vejo ser terrivelmente cristão nas pessoas que ainda hoje, que existem, a gente que está estudando religião, a gente vê o espectro de religião, o leque de religiões que existe no Brasil, é um leque extenso de religião. Então, tem gente que é politeísta, por exemplo. Tem religiões politeístas. As religiões politeístas, quando eu vejo alguém falando de um Deus só, como é a sensação dessa pessoa? Eu fico pensando na criança pequena dessa família, de uma família politeísta. Como é que ela recebe isso com o seu presidente, a sua ministra de Estado, dizendo que ela é terrivelmente cristã? E depois ela chega a falar que ela não vai perseguir nenhuma religião, não, mas eu sou terrivelmente cristã. Não, mas é mentira que não persegue a religião. Agora vamos lá. Persegue ele, gente. Persegue também os alvos que são dessas religiões que eles seguem. Tanto que... São levados. Óbvio, não é à toa que queria criar a Escola Sem Partido, o movimento Escola Sem Partido, está totalmente ligado, unido com isso. Não é à toa que a Damares queria criar um canal de denúncia contra professores na escola que falassem sobre gênero e sexualidade. Portanto, tirar uma foto do lado de pessoas LGBTs, como você acabou de falar, eu sei qual é a foto, mostra a mentira, como é que ela é ardilosa, que é ser ardil, tá? Ela é ardilosa, porque ela não... Sim. Denise, peraí, deu uma cortada? Viu, mas a gente está aparecendo agora. Ah, tá. Eu acho que eu que estou aqui. Peraí. Opa. Agora nós estamos... Está ótimo. Denise, muito importante você trazer esse ponto, e aí eu vou para a minha próxima, que é exatamente isso. Professor Fernando Pena faz uma pesquisa, é professor universitário, é da UFRJ, está coordenador, é amigo de vocês, e ele traz a questão do Estado laico frente ao Escola Sem Partido, que foi uma iniciativa de um advogado chamado Miguel Najib, alinhado com políticos ultraconservadores do Estado de Goiás. Pois bem, diante desse dilema, e aí nós tivemos agora, anteontem, uma notícia muito boa para nós que somos defensores do Estado laico, que é a derrubada do Escola Sem Partido. Mas a minha pergunta é, o que fazer, o que mais que falta de acionamento para que essa instituição, que é a República, seja defendida? O que mais que o ser humano a gente pode fazer diante de um presidente desse, que não tem amor à vida, que em momento nenhum ele faz... Não existe, eu estava... não vou falar. Não vou falar porque o meu ódio ao senhor Jair Bolsonaro, ele é maior do que qualquer palavra que eu conheça na vida. Eu posso fazer? Pode. O Fernando é o querido amigo, colega de trabalho, ele trabalha comigo na UF, atualmente é diretor da Faculdade de Educação, a gente trabalha junto, escreve junto, faz disciplina junto, é um querido amigo. E ele tem um mérito muito grande, Sarah. Sim. Ele foi a primeira pessoa que enfrentou a Escola Sem Partido, uma hora que ele estava enfrentando sozinho a Escola Sem Partido. Ele falava, as pessoas não davam bola, dizia que era bobagem, que isso não ia dar certo, que não ia andar. E ele foi enfrentando, enfrentando, até que um belo dia, as pessoas tomaram consciência de que aquilo realmente ia ganhar força. Principalmente quando uma certa família, que hoje está no poder, na presidência da República, começou a encomendar ao Miguel Nagy, projeto de lei que a Escola Sem Partido. O primeiro que pediu foi, se não me engano, o Carlos Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma história que, pelo pedido do Escola Sem Partido, é uma relação que ele vai se tentando se colocar dentro do aparelho de Estado, mas também dentro da estrutura escolar. E é feito que a gente avalia que é muito maior do que simplesmente a lei. Porque mais do que a lei, é o medo que a Escola Sem Partido gerou nas escolas. Isso. O medo que alguns professores, a autocensura que alguns professores têm feito, com medo do que vai acontecer. Principalmente com a ideologia de gênero que a gente vai falar. Deixa eu dar uma entradinha, porque você falou da legislação, que saiu ontem, que não pode trabalhar com essas questões, só que o vírus já está lá implantado. O que é que acontece? E o vírus é muito ruim para nós que estudamos as questões de gênero e sexualidade, porque eu comecei a estudar, a fazer a pesquisa sobre essas questões na escola, em 2008. E até o ano passado, as escolas pediam, imploravam para a gente ir e explicar que raio era isso de ideologia de gênero, que as escolas estavam sendo acometidas de fazerem sem saber o que era. E a entrada era muito grande. Isso até em meados do ano passado. Do ano passado para cá, já tem quatro... Não, meados do ano passado para cá, quatro escolas pediram para a gente interromper as pesquisas. Isso, primeiro. Primeiro, porque a Secretaria de Estadual de Educação do Rio de Janeiro mandou um ofício para as escolas, dizendo que não era para se fazer nenhuma pesquisa de gênero e sexualidade na escola sem autorização do Estado. E quando a gente pede autorização, eles recusam. Então, o vírus está lá em plantar. Sim. O que a gente precisa lembrar aqui, só complementando, Denise, é que o projeto Escola Sem Partido, ele é alicerçado em uma falácia, uma discussão que é trazida de fora, que é implementada por alguns grupos conservadores da Igreja Católica e que divulgam o que seria a ideologia de gênero ou de ideologia em todo o mundo. E Rogério Junqueira faz um levantamento fenomenal em todo o mundo, trazendo vários esses aspectos que foram levantados em várias frentes. Alguns países conseguiram desmontar universidades com essa falácia. Pois é. A falácia da ideologia de gênero. Eu tenho um texto desse, muito bom, que é traduzido por mim, que conta a história de Vitor Orgã, que é um presidente ultraconservador no Medium. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada. José Antônio Sepúlveda e Denise Sepúlveda são dois pesquisadores que pesquisam isso praticamente a vida toda. Porque eu acho que é impossível a gente discutir as questões de gênero, sexualidade, laicidade, sem falar dos aspectos colonialistas que estamos inseridos. Ontem eu estava entrevistando o professor, o doutor em direito criminal, Luiz Carlos Valois, e o Valois, ele dizia do respeito a esse sujeito, mas ele também, a gente também falava do Fanon, né? De como o colonialismo, ele é sedutor. E como o colonialismo, o machismo, o racismo, a transfobia, são questões sedutoras. Por que é tão fácil, Denise, odiar você por ser uma mulher que discute sexualidade e é ateia? Por que você desconstrói tantas coisas do imaginário de quem tenta te manipular? Primeiro, eles me chamam, alguns deles, de traidoras de gênero, né? Porque eu sou uma mulher hétero e cis e trabalho com as questões de gênero e de sexualidade, né? Mas eles também ficam muito sem saber onde pisar, porque eles não estão vindo falar com uma mulher lésbica ou com uma mulher trans. Eles estão vindo falar com uma mulher cis, hétero, e que está ali defendendo e desconstruindo o discurso conservador e o discurso religioso conservador cristalico-judaico, né? Judado cristão, ao contrário. Que vem fazendo a perseguição às pessoas LGBT, QI, né? Então, assim, eles ficam às vezes em chão, porque não conseguem entender como é que eu posso estar... Você é uma cis-aliada. Você é uma cis-hétero-aliada, você e o Zé. Mas a minha pergunta ainda é um pouco mais cortante, porque é muito fácil odiar a mulher no Brasil. Sim. Eu sou odiada metade porque eu sou travesti, a outra metade é porque eu sou mulher. Se fosse só travesti e batendo o pau na cabeça dos machos, eu estava bem na fita, porque eles adoram essa prática. Sim. Eles adoram essa prática. Eles não gostam da outra prática. Quando eu digo, olha, peraí, meu pau não entra aqui no meio dessa conversa nossa. E aí a conversa se complexifica. E aí, então, eu estou te perguntando, por que que pessoas odeiam a sua discussão? Elas odeiam travesti, elas odeiam sexualidade, elas não gostam de mulher, elas amam o falo e elas odeiam ateu. Porque são suas pessoas produzidas por uma cultura patriarcal. Nós, mulheres, somos o que marcamos a diferença. A diferença começa por nós, porque nós não somos homens. Exatamente por isso. Eles odeiam tudo que é diferença. Tudo que não esteja na cultura patriarcal, machista e misógina. Posso dar um pitaço também? Pode. Claro isso. Não, eu estava deixando ela dar a frase da chamada. Você está achando que não é isso. Não, eu, é assim, o mérito, o grande mérito do trabalho da Denise, ela tem muitos méritos, mas um dos que eu acho mais importantes é que ela conseguiu fazer uma vinculação, que não era uma vinculação fácil, mas que agora está ficando clara para as pessoas. É que, o que que era? A escola, o argumento, por exemplo, da escola, das professoras religiosas, são argumentos religiosos. Só um minutinho, eu tenho a impressão que a live travou, porque as pessoas não estão falando mais. Ah, peraí, não, estão falando, pode continuar. Ah, tá, já está. Então, o grande mérito... Você pode subir na série. Voltando ao mérito, o que que é? Ela conseguiu mostrar que a laicidade é um elemento fundamental para garantir, inclusive, das liberdades de gênero, liberdades sexuais, etc. Por quê? Porque boa parte do discurso utilizado para recriminar as práticas sexuais, no modo geral, são de base religiosa. Sim, sim. Então, se eu tenho um Estado laico, o Estado laico tem que se sobrepor, inclusive, a isso. Quer dizer, a professora tem que saber que ele está no Estado laico, então que as questões religiosas não podem se sobrepor às questões públicas. As questões privadas delas. Exatamente, exatamente. Foram privadas. Foram privadas. Foram íntimo, né? Então, uma vez que a gente conseguiu... A Eliana conseguiu, o caso que é o primeiro trabalho que eu consegui visualizar isso com mais clareza, que é justamente pegar que o discurso laico é aquele discurso que vai fazer com que as professoras de uma escola pública saibam que elas não podem interferir no seu... A partir do seu ponto de vista, no ponto de vista das outras pessoas, quer dizer, que ela tem que respeitar as outras pessoas, a partir do diálogo sempre, tentando demonstrar sempre as múltiplas possibilidades do que é se viver em uma sociedade democrática, quando ela entende isso, ela está participando do princípio mais laico e mais bonito que tem na educação, que é o diálogo. Que é um diálogo. Então, se você nega esse princípio da laicidade, você acaba criando dentro da escola mais preconceito, mais discriminação e mais percepção. Um dos casos que eu estudei, que eu pesquisei, que estava lá presente na escola, era um menino que, na época, eu não percebia, porque eu estava começando a fazer meus estudos, que era um menino em transição, uma mulher em transição, ela é hoje uma mulher grande, mas na época não, estava fazendo ainda a transição. que estava em transição, ela falava que era gay. Sim, exatamente. Era negro, é negro, e é com religiosidade das matrizes africanas, do candomblé. Que essa pessoa sofria de preconceito de todos os lados, dentro da escola era de matar. Eu estou tentando governar a coisa. Denise, deixa eu fazer uma coisa aqui, muito rapidamente, para a gente não perder isso, porque acho que aqui está a nossa riqueza. Mandar beijo para o Léo. Olha, vê aí o que você está vendo, porque tem muita gente. Léo Peixoto. Não estou vendo mais ninguém aqui. Os grupos de pesquisa da UERJ estão aqui com a gente. O Brasil caminha com pessoas a largos passos para a formação de um Estado fundamentalista religioso. Está dizendo aqui o Juan. Patti Baroni, inclusive o lema que elegeu esse desgraçado como presidente da República, é isso aí, Claudio. Complicado o chefe de Estado falar sobre os exemplos de laicidade. Eu estou lendo porque a gente está caminhando para o final. Parece que eu acabei de começar essa conversa, já estou revoltada de ter que acabar. Agora sim. Absurdos, né? Rubens Prato aqui, absurdo, controlando as nossas aulas. A professora Cláudia Rodrigues também diz. Cláudia, que é irmã da professora Viviane, que também deixou o emprego público por causa de perseguição religiosa. O que é muito... O que a gente vai vendo que é um absurdo mesmo. As pessoas falando perfeita. Érica, Nathanael. Eu tenho que falar de tudo. Alice. Socorro Cabral. Gente, muita gente falando. Rafael Leopoldo, meu querido professor universitário em Belo Horizonte. Muita gente acompanhando a gente. Essa live vai estar disponível. E aí eu peço autorização do professor José Antônio Sepúlveda e da professora Denise Sepúlveda para que a gente disponibilize a live no YouTube. Eu acho que é uma conversa muito rica, um registro imenso, um registro imenso e que mostra, vai deixar para prosperidade, para quem for lá fuçar no YouTube, que em 2020 existiam casais héteros que se sentavam com grupos LGBT há muito tempo e faziam questão de trazer discussões ricas para que todos soubessem que a transitoriedade, o fluxo educacional era uma possibilidade para todos e todas num Estado democrático de direito. Denise, quais são as qualidades do Zé enquanto profissional da pesquisa? Olha, ele... Da pesquisa que eu consigo perceber que mais me encanta nele é como ele consegue mergulhar e trabalhar com os documentos sempre relatibilizando o contexto histórico daquele momento. Nunca vendo os documentos como verdade absoluta, mas produzido por determinado momento histórico. E isso é muito difícil, às vezes, a gente ver entre os historiadores. E o quanto ele gosta de trabalhar com a análise documental. Legal. Para mim, isso é fantástico. Ótimo. Zé, qual que é a principal característica da Denise, pesquisadora? A Denise, para mim, a principal característica dela é... Não é com a verdade, é a característica. É justamente tentar o tempo inteiro, buscar sempre o tempo inteiro. Ela é muito emotiva, né? A Denise é uma pessoa muito emotiva. Então, a pesquisa dela, ela tenta o tempo inteiro buscar, equilibrar essa emoção dela. E é muito bonito. Ela costuma fazer textos escritos muito bonitos, né? E acaba que o exercício que ela faz, o grande exercício dela, é controlar essa emoção o tempo inteiro. Bonito, né? Porque é muito difícil. Ser emotiva como ela, conseguir controlar a emoção, conseguir passar a emoção, e ao mesmo tempo conseguir fazer um trabalho de altíssima qualidade. Eu acho assim, para mim, para mim, é grande. Eu gosto. Eu sou fã da Denise. A Denise, ela... É dizer, hein? Qual é a primeira palavra que vem à cabeça quando eu falar uma palavra, ok? E aí vai ser Zé, Denise, Zé, Denise, e a gente vai embora para a gente terminar isso aqui. Terminar isso aqui, que é um luxo, né? Essa conversa nossa. Zé, você deixou com vontade de fazer muito mais. Justiça social, Zé. Povo. Escola. Denise. Aluno, professor. Professor. Coragem. Cidadania. Minorias. São cidadãos. Cada um tem o seu ou não. Vida. De todas as vidas valem. Todas. Todas. De todos. Morte. De todos. Muito preconceito contra a morte. Ótimo. Complete a frase agora. Denise, se eu fosse um ser eterno, eu faria... O amor. Que o amor reinasse, imperasse entre todas as pessoas. Zé, se eu fosse morrer amanhã, eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim pelo... Pelo meu carinho por todos. Ainda bem que a gente não vai morrer amanhã. Ainda bem que a gente tem muita história pra contar. E que esse abraço será dado presencialmente em vocês dois em breve. É assim que eu espero. Zé, muito obrigada pelo seu carinho. Denise, você é uma grande mulher. Porque qualquer mulher que ouse pisar no solo da ciência, ela já é grande. Qualquer mulher que ouse se identificar como cientista, ela é imensa. Uma mulher que fala que é cientista do campo da sexualidade, ela é uma filha da puta atrevida demais. Pra ser só uma coisa a ser discutida. Você é imensa. Zé, Denise, muito obrigada por isso tudo hoje. Nós é que agradecemos.